E vamos agora para Brasília. Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Muito bem, no comentário de hoje o Gustavo do Vale fala sobre as expectativas desta super quarta, onde tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, os bancos centrais, os comitês de políticas monetárias de cada país irão decidir sobre a taxa de juros tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Olá, amigos. Hoje, quarta-feira, a super quarta-feira, como os analistas têm dito, porque o Comitê de Política Monetária do Banco Central decide sobre a taxa Selic. O resultado deve sair por volta de seis horas da tarde e deve manter a taxa estável em 10,5% pelo segundo encontro seguido. E a expectativa é que a manutenção dos juros é praticamente unânime entre os agentes do mercado, assim como a votação do próprio Copom, que dessa vez não deve trazer dissidências, como foi na reunião passada. Isso porque o cenário econômico apresentou alguma deterioração desde a última reunião, especialmente do ponto de vista inflacionário, como nós já vimos aqui em edições passadas, com continuidade do movimento de alta das expectativas de inflação e uma desvalorização cambial próxima a 5% no período, o que é efetivamente um absurdo. E esses fatos devem fazer com que o Banco Central do Brasil eleve as suas previsões de inflação para todo o horizonte relevante, que vai até 2025. E, consequentemente, o Copom poderá indicar se há disposição em voltar a elevar os juros ainda neste ano, caso não haja uma melhora do cenário. Eu, particularmente, não acredito nessa perspectiva. Eu acho que a taxa de juros no Brasil vai continuar em 10,5% até o final do ano. Já na agenda internacional, as atenções se voltam para a reunião de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central americano, que deve manter os juros inalterados, mas com grandes expectativas sobre uma possível sinalização de início do processo de quedas de juros a partir da próxima reunião, que vai acontecer no dia 18 de setembro. Com o consenso de mercado amplamente aguardando a manutenção dos títulos do Tesouro americano no intervalo entre 5,25 e 5,50, As eventuais indicações e novidades derem envio do comunicado ou da entrevista coletiva do presidente Gerard Power, como é tradicional. O cenário econômico nos Estados Unidos mostrou continuidade do processo de desinflação no país, ainda que gradual, enquanto a atividade e o mercado de trabalho mostraram alguma acomodação. Nesse contexto, se dá com quase certo o início de processo de cortes na próxima reunião de setembro, com a possibilidade de ainda haver alguns cortes esse ano, que vamos dizer que todos esperam, porque como nós sabemos, a taxa de juros nos Estados Unidos influencia diretamente a economia brasileira. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.